Tava ouvindo um tempo atrás o episódio do Flow Podcast, já que a gente tá falando de Flow, com o Bruno Playhard. Quem não conhece o Bruno Playhard, ele é o dono da Loud, ele já foi criador de conteúdo de Clash Royale, Clash of Clans também e tal. E ele é um cara que dá aula, tá? Ele dá aula de gestão, de criação, de tudo. O cara é um monstro. Não é à toa que a Loud tá onde tá. E eu não sei se eu vi isso no Flow, ou se eu vi isso de um amigo meu que trabalha com ele, né? Mas, enfim, ele falou assim que... O que foi a criação da Loud? Meu, ele viu que time estavam criando essas gaming houses, não sei o que e tal. O que ele fez? Bom, eu vou criar um time aqui também, mas eu vou... Opa! Free Fire, vou pegar a galera lá desconhecida, com todo respeito no fundo da favela, tá ligado? O cara que é bom, mas que não tem aquela oportunidade, não tem dinheiro pra comprar um celular top, entendeu? E olha onde o moleque tá hoje, olha onde a Loud tá hoje, tá ligado? É você pegar essa visão, tipo assim, o Iron cria conteúdo de dica de Warzone. Pô, o que eu posso fazer de diferente do Iron, mas dando dica como o Iron, tá ligado? O Iron. É, exatamente, esse pensamento. Então, tipo assim, o primeiro que você falou do PlayHard, o cara é um gênio também. Sim. O cara é muito inteligente. E, tipo assim, quanto mais você se aprofunda, mais você vê certos criadores de conteúdo que você via apenas como youtubers, e você pensa, esse cara é um gênio, mano. Exato. Só que você só tem esse pensamento quando você entende, entende o processo, por que que ele faz aquilo. Por exemplo, o Peter do Einerd, hoje em dia eu já vejo aquele cara, eu fico, mano, esse cara é... Não importa, você concorda, discorda, eu disse que ele vende curso, os caralhos, não importa. O cara é inteligente e para um cacete. Tá ligado? Demais, demais. Então, esse lance aí do Free Fire e tal, até, por exemplo, falando da própria Phase, né? Tem gente que fala, Iron, mas tem gente que fala pra mim, e a Phase, mano? Você acha que a Phase é um time... É... O timezão e tudo mais, não sei o que, de... Né? De pro-playerzão? Eu já acho que não. A Phase é um time de mídia. Na minha concepção, a Phase é um time de mídia. Os caras que estão lá jogam bem, tá ligado? Mas eles são muito mais mídia do que, propriamente, campeonato, por assim dizer. Então... Eu vejo pelas colabs e pelos patrocínios que eles têm, né? Nissan. Pelas colabs e pelos patrocínios, exatamente. Então, isso vai ser cada vez mais comum, cara. Ainda vai acontecer um aqui no BR, um clã, entre aspas, grande, né? Onde as pessoas... Só que pra você criar um clã desse, pra você criar um clã com estrelas, com pessoas boas e você fazer... Primeiro, você tem que ter uma equipe de marketing. Você tem que ter uma inteligência. Ser um cara muito... Tá ligado? Ser um cara muito gênio do marketing. E não pode ter panela também. Não pode ter panela. Não pode ser só os seus amiguinhos que vai ter que ser. Tem que botar, mano, tá ligado? Fulano, cicrano, não sei quem. Fazer toda aquela parte de glamour, de... De try out, pra ver quem vai entrar. Que nem a Phase faz a panela deles, né? De... A peneira que eles fazem da Phase lá, pra ver quem vai entrar. E é um evento lá na Grêmia. É um evento. Ah, eles estão na panela do 100. É, Phase 5. Quem são... Desses 5, quem é que vai entrar? É quase o... É um reality show, basicamente. É um reality show. Então, a Phase, eu acho sensacional por isso. Eu adoro essas paradas de time de mídia. Até porque, na minha concepção, o Warzone nem é um jogo feito pra campeonato. Se... Se... Pra mim, time de mídia é muito mais legal. Gente dando quickscope, fazendo trickshot, pra mim, é a parada mais legal do Warzone. O Warzone fazendo play. Porque campeonato, mano, sinceramente, no Warzone nem combina. Entendeu? Nem combina. Campeonato totalmente voltado pra RNG, voltado pra sorte. Depende de aonde a safe vai fechar. Depende de quem se movimentou primeiro pra tal canto que você não sabe. Se você vai ser sanduichado ou não. Tem muito conceito de estratégia, mas, ao mesmo tempo, é um campeonato muito complicado. A gente que tenta forçar esse competitivo aí. Mas, na real, o Warzone nem é um jogo muito competitivo. Não é feito por esse propósito, né? Então, realmente... O Warzone nem é um campeonato muito complicado.